A arte tem disso, a arte sempre teve, nunca foi neutra. Desde a literatura infantil, no século XVIII, quando aquelas histórias dos leitadores antigos, histórias do mundo celta, que se enraizaram nas colônias, nas pequenas cidades da Europa, se tornaram cultura popular. E, pouco a pouco, a Europa cristianizada, essas histórias foram sendo também cristianizadas, e com o mundo burguês, a partir da Revolução Francesa, essas histórias também foram reconstruídas. Chapéus em Vermelho, por exemplo, é um dos ícones desse universo. Só que foram reconstruídas dentro do mundo burguês num tom mais civilizatório, civilizatório, inclusive pedagógico. Então, não eram histórias neutras, não são histórias neutras, histórias infantis parecem que são só para divertir, são histórias lúdicas, mas não, elas são para educar, elas têm um tom pedagógico muito subliminar, subliminar, sutil, e que é constante também, é regular. Há uma regularidade nesse tom pedagógico nas histórias clássicas do universo infantil. Charles Ferro, por exemplo, fez uma releitura a partir dos valores da Europa daquele tempo, que era uma Europa se abroguezando, se industrializando, transferindo o poder da nobreza para os comerciantes, para a ascensão, por exemplo, do protestantismo, da individuação, do livre-arbítrio. Então, tem uma série de ocorrências que vão atravessando ali o século XVI, XVII, XVIII, em uma maior urbanização, uma maior urbanização, uma cultura mais letrada, mais escolarizada. E é nesse ambiente que, por exemplo, os clássicos da literatura infantil, que nós conhecemos hoje, são desenvolvidos com maior volume e também com maior ressonância dentro da população. Justamente porque eles tinham essa super-roupeda agora. Essa questão, por exemplo, de uma arte doutrinária, ela é muito mal lida. A gente já vai chegar nos quadrinhos daqui a pouquinho, mas ela é muito mal lida. Porque, pensa-se numa arte doutrinária, por exemplo, lá no realismo socialista da Rússia, na década de 30, na década de 20, os escritores eram obrigados a alardear o viés político da União Soviética, recém da União Soviética. Então, esse viés doutrinário acontece com isso. hoje, por exemplo, é muito comum falar em doutrinação, doutrinação que os quadrinhos provocam na população. Tem um vídeo muito bom, recomendo vocês assistirem, de um doutor famoso no Brasil todo, chamado Nathaniel Gomes. Ficou num vídeo recente dele aí, que chegou ontem para mim, eu estava vendo. era uma entrevista, não é, Nathaniel? Uma entrevista ali com uma galera da... Você conta um pouco ali da história da censura dos quadrinhos ali da década de 70, 50, como é que... Qual é o título do vídeo? Você lembra? Foi uma live que eu participei ontem e aí, entre outros assuntos, eu entraço um panorama das histórias em quadrinhos, das pesquisas, etc. E uma coisa que eu acabo falando, Daniel, é sobre essa coisa da censura no Brasil, como é que ela teve um papel muito danoso, não só para os quadrinhos, mas para as várias artes, não é? Eu lembro de uma parte que você falou assim, hoje, por exemplo, o mal da juventude e as redes sociais, o mal da juventude, eu se lembro, naquela época, o mal da juventude eram os quadrinhos, vamos tirar os quadrinhos, talvez está corrompendo, é como a expulsão dos poetas e pintores da República de Platão, estão corrompendo a juventude ateniense, agora estão corrompendo, os quadrinhos eram aquilo que corrompia a juventude. Então, que é mais uma visão, assim, continuando aquela conversa, que eu estava desenvolvendo aqui, essa visão de que a arte, ela vai construir um mundo falso e que as pessoas vão acreditar nesse mundo falso e isso é danoso. E isso vem do centro, da esquerda, da direita, de cima, de baixo, tem de todo mundo, não é uma perspectiva. A esquerda também tem bastante crítica em relação a certos tipos de quadrinhos também. E tem aqueles quadrinhos que desenvolvem realmente papéis importantes do ponto de vista político, esclarecimento, mas isso de uma forma consciente. Recentemente, a gente teve uma banca do Nataniel com o Armandinho, eu estava mostrando para o Nataniel também um quadrilhista chamado Pedro Leite. Então, são quadrinhos que propositalmente têm uma propensão pedagógica, esclarecedora realmente. Esse foi o Takes do Nupack. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e aproveite para assistir esse programa completo na íntegra no link abaixo na descrição do vídeo. O Nupack é o canal que faz o melhor crossover entre o universo dos quadrinhos e a vida acadêmica. E aproveite também para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações para receber as nossas novidades todas em primeira mão. Tchau. 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 Tchau.